Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Galera, hoje, quem tá aqui já tá lendo o título, né mano? É o unboxing do tênizinho da Adidas Foda Bagarai. Mas na moral, dá uma chance pro canal, se inscreve aí, vocês não vão se arrepender. E quem já é inscrito, ativa o sininho, na moralzinha mesmo, na moral, eu falei na moral 32 vezes. Mas enfim, fez isso galera, a gente tá aqui ó, antes que alguém me pergunte, eu não comprei, eu ganhei do meu mozão Duda. Obrigado, ganhei de Natal agora. Gente, essa é a caixinha do tênis, olha, tá meio amassado, está? É o Grand Curt, eu uso o número 37. Assim ó, uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês, sim, é oficial tá gente, isso aqui ó. Essa é a caixinha, não tem nada demais, linda é demais. Uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês antes de mostrar esse tênis lindo e maravilhoso, é que, na verdade duas coisas né. Quando eu experimentei ele, o 37 ficou muito apertado, muito apertado, eu fiquei preocupado cara. Porque eu pensei, bah, vou ter que trocar, porque geralmente eu uso 38, tipo, o meu Nike ali é 38. O que eu uso, inclusive tem um unboxing que vai aparecer aqui, basicamente, é 38. Então eu pensei que tinha que ser 38, mas pra All Star e outros tênis é 37, depende muito da forma. Mas enfim, vou mostrar pra vocês e depois eu conto o resto dessa história. Olha só, bonitamente. Lembrando que eu já usei mano, eu já usei ele, olha só, bonitamente isso aqui ó. Cara, esse é um tênis lindo demais mano, lindo pra garai. Tá meio sujinho aqui ó, vou limpar ele né, porque eu já usei. Olha só mano, na moral, comfort, eu botei talcozinho ali né, talquinho. Ele tem a tecnologia Cloud Foam Comfort. Cara, é muito bom. Aqui ó, quem quer saber como é que é made em Indonésia. Mano, é muito bom o tecidinho, como é feito. Olha só, adidas aqui. Aqui atrás ó, bonito a costura. Assim que você sabe que um tênis é original mano, a costura dele ó. Quando você olha a costura assim ó, muito bem feita, não tem falha nas listras. Tu sabe que o tênis é original. Aqui embaixo ele é assim, tá meio sujo, porque como eu falei, eu já usei mano. Mas enfim, é um tênis muito bom. Não vou mentir, é muito bom. E que eu tava falando do número, numeração. Geralmente eu uso 37. Eu pensei que ia ficar apertado mano. Porém, o jeito que ele vem, os cardarços dele, ele vem em uma forma que aperta mais. Cara, eu botei no pé e falei, cara, isso aqui não serve. Ficou muito apertado. O dedo ficou de boa, mas eu não sou acostumado com um tênis tão apertado assim. Enfim, eu botei os cadastros assim mano. Porque daí ele não me aperta e fica assim ó, a coisa mais perfeita do mundo mano. Macio. Parece que eu tô pisando nas nuvens, tá ligado? Enfim, não tenho realmente o que falar mano. No site da Adidas, se eu não me engano, ele tá custando 299 ou 200... Eu acho que é 299 modelo Grand Court da Adidas mano. Tem o modelo preto que eu quero também. Adidas patrocina nós aí, ou alguma loja. Mas enfim... É muito macio gente. Assim ó, realmente, eu nunca tive um... Mentira, eu já tive um tênis da Adidas, mas isso eu tava no ensino médio. O ensino... Eu acho que esse ensino médio... Primeiro ano do ensino médio, eu tinha um Adidas... Era branco. E ele tinha umas listras verdes aqui. Era bem... Tipo, aqui era uma lista verde. Era bem diferente mano. Eu não curtia na época tanto assim usar. Depois que o tênis... Que eu arrebentei o tênis né mano. Que eu jogava bola com tênis. Nunca façam isso. Ele arrebentou, tudo assim. Daí eu achava bonito né. Tipo, depois que o tênis tava arrebentado, eu não podia usar. Eu achava bonito. Então, cara, eu queria muito um tênis Grand Court. Esse modelo, mais especificamente, da Adidas. Olha só, em alto relevo aqui ó. Adidas. Sensacional. Voltando pra história, eu queria muito esse tênis. Eu ia comprar. O que mozão me deu de presente natal. Só pra constar né. Então, eu não posso indicar a loja pra vocês. Mas vai no site da Adidas, Netshoes, Kanui. Todos esses sites tem aí mano. Todos, todos. Online. Então, se tu usa 37, não se preocupa mano. Arruma o cadarço que é GG Easy. Eu não vejo muitos reviews de tênis. Então, quando eu comprar assim, eu vou trazer review assim mano. Review ou não. Unboxing, review. O que eu achei, o que eu não achei. Porque realmente, eu nunca encontrei. Olha o outro par aqui, é pra vocês verem também ó. Bonitamente. Eles de frente assim ó. O pessoal gosta de ver esse tipo de coisa né mano. A gente mostra pra eles ó. E atrás mano. Atrás que é importante. Aqui ó. Adidas. Enfim, esse é o pior review de tênis do mundo. Lembrando, é original. Cheirinho de novo. Eu botei tal. A palmilha é muito, muito confortável. É o Cloud Comfort. Mano, realmente. Estupeito. Mano, vai em qualquer loja. Qualquer loja original né. Obviamente, loja confiável. Pede pra experimentar esse modelo que vai ter. O Grand Court. Gente. Tu tá pisando nas nuvens cara. Na moral. É muito macio o negócio. Galera. Enfim, esse foi o review do Grand Court. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sei lá mano. Me recomenda um outro tipo de vídeo pra fazer aí. Espero que se alguma marca quiser. Patrocina nós aí. Medidas. E é isso. Então deixa muito like nesse vídeo aqui. Pra gente estourar em 2021. Era isso. Agradeço todo mundo que chegou até aqui. Na moral. Deixa o like. Se inscreve no canal mano. Ajuda demais. Mas se tu já é inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Que só... Mano. Agora só tem vídeo top bagarai né. E é isso. Mais uma vez. Obrigado mozão por ter me dado esse tênis lindo e maravilhoso da Edidas. Eu queria muito o Grand Court. Vocês não tem noção o quanto eu falava desse tênis. Por isso que ela me deu né mano. Pior que mulher. Enfim. Valeu. Falou. E fui.